Vete, anda logo que você tá três horas atrasada por ensaio. Ah, não me abraça não, não me abraça não, que eu fico nervosa. Eu não sei o que eu faço para mim, se eu pentei o cabelo. Fecha, fecha, fecha. Minha voz internecida Já adorou os teus brasões. Olha aí, meus filhos, vocês vão chegar atrasados. Ai, mamãe, é lindo o vestido da Ana que a Cristina tá usando. Lindo! Sabe o que ela falou? Tomara que a Ana não tenha ido a muitos lugares com ele. Ah, eu duvido, a Ana não deve repetir o quê? É. Nando, meu filho. Nando, mas você é tão fã. Bom, príncipe. O aluguel desse terno é tão caro, tem que deixar qualquer um bem. Nando. Se não for, quem reclama? Pense bem, você considere o aluguel deste terno como um investimento. É isso, um investimento. Eu tenho certeza que esta noite você vai conseguir um emprego. Tomara, mamãe. E eu, mamãe, eu estou bem. Lalinha, você está deslumbrante. Um anjo de candura. Aposto que vai conseguir um noivo. E eu nem penso nisso. Lalinha, minha filha, você não pode passar o resto da sua vida pensando só em estudar? Meu Deus, em praticar caridade. Ah, é melhor a gente ir embora logo, né? É, então vai apressar a Cris, vai. Eu vou. Vou. Vai, vou, claro que vou. Aguenta tudo certo, hein? Cadê minha mãe? Chegou? Já chegou e já saiu. Como chegou e saiu? Ela foi na tal recepção da condessa. Eu não te falei? Aí deixou um presente para você. Ah, que engraçado, né? Beleza. Para assistir minha luta, ela não vem agora. Para ir nessa tal dessa festa, ela... Ana Marta é fogo. Pois é. Ela vive falando que ela não vai às lutas porque ela não gosta de boxe. Sei. Não é? Ela não aprova. Mas eu não acredito porque ela vive colecionando todas aquelas notícias que saem de você. Eu acho que o motivo é outro, viu? Seu Álvaro? Ah, ela não quer se encontrar com ele. É bonita a camisa. Vem, Cátia, Júlia. Senta aqui. A senhora acha que ela ainda gosta dele? Hum? Ai, eu não sei. Mas eu acho que sim, viu? Porque toda vez que eu toco nesse assunto, ela me dá uma corrida. É. Ela diz... Você conhece sua mãe, né? Ela diz que ela não quer ver o Álvaro Galhardo nem pintado. Ele estava querendo tanto falar com ela. É. Que pena que não deu certo, né? Ah, é? Você esquece de que você foi um dos responsáveis? Não, eu não esqueço, não. Mas olha, se depender de mim, eu vou dar uma mãozinha para o seu Álvaro. Se você disser... Imagina se você ia perder essa. Papai, a gente precisa resolver o nosso problema. Você morando aqui, eu namorando o Murilo, não vai dar certo. Vai dar confusão. Não, mas também agora não vou poder sair daqui tão cedo. Quem mandou você distrair o Murilo? Se ele ganhasse aquela dúvida, a gente levaria uma nota. E olhando, ele tem toda razão. Agora, aguenta. Ih, a gente tem que se arrumar, hein? João Mário. O que é? Outro? Esse é seu amigo. Como vai, Yolanda? Tudo bom, entra. Como vai? Oi, João Mário, tudo bem? Vocês, vocês ainda não estão prontas? Ah, mas a gente se apronta em um minuto, não se preocupe. Se lembra do João Mário, papai? Ah, claro. Está diferente? É o cabelo, seu Álvaro. Como vai? Como vai? Ele se encontrou em Nova York, ele largou a medicina e agora é artista. É o pintor de sucesso. Bom, João Mário, vai tomar um drink enquanto a gente troca de roupa, tá? Escuta. O Murilo vai também? Não, eu convidei, mas ele disse que não gosta de festa. Ah, ainda bem, não é? Vou trocar de roupa. Onde está lá? Essa é a nossa pedra. É um enorme prazer recebê-los. Como vai Nestor Barreto?